Três homens foram presos depois de tentar assaltar uma mulher em um ponto de ônibus na região nordeste da capital. A vítima só escapou porque correu e se escondeu dentro de um coletivo. Vamos ver. A volta pra casa dessa professora de artes parecia tranquila. Ela estava no ponto de ônibus no bairro Ipiranga, na região nordeste de Belo Horizonte, quando foi surpreendida por um ladrão. Ele chegou me segurando e falou pra tirar o celular e entregar pra ele, mas em momento nenhum eu vi se ele estava armado ou não. Numa atitude desesperada, a vítima conseguiu se soltar, correr e embarcar no primeiro coletivo que passou na rua. Eu olhei pra ele, olhei pro ônibus e corri e entrei no ônibus. Isso foi a sorte, né? Foi, foi a sorte que ele apareceu na hora. O bandido fugiu, mas foi visto por uma testemunha entrando num carro, onde estavam outros dois homens. Logo depois de tentar assaltar a vítima, os bandidos permaneceram na mesma região à procura de outros alvos. O que eles não contavam é que um motorista de ônibus teria anotado a placa e o modelo do veículo. As informações foram repassadas para a polícia, que conseguiu abordar os suspeitos. André Luiz, de 39 anos, que estava na direção do carro, e os passageiros Lindenberg Celeste, de 21, e Diego Henrique, de 28 anos, negaram o envolvimento no crime. No momento da abordagem, eles demonstraram nervosismo e foram controversos aí no que se refere à origem ou ao lugar que eles iriam, assim, estariam deslocando. Com o trio, a PM encontrou esta arma de pressão e uma bucha de maconha. Segundo a polícia, os três homens têm uma ficha criminal extensa. O Diego, por exemplo, tem 12 registros. Já foi preso por tráfico de drogas, ameaça e agressão. E foi exatamente ele quem abordou a vítima. A vítima reconheceu-os com veemência e afirmou que foram esses os indivíduos aí que praticaram o crime. O carro onde os suspeitos estavam também foi apreendido. A professora que desta vez escapou do assalto está aliviada com a prisão dos ladrões. Graças à ajuda do motorista de ônibus e da agilidade da PM, outras pessoas não foram vítimas dos assaltantes. Eles com certeza saíram daquele roubo frustrado para tentar roubar outras pessoas, porque eles estavam parados na Jacuí quando foram abordados pelos policiais. Estavam esperando um alvo, né? Esperando outros alvos. Com certeza mulheres também.